Aí já veio também falar com o Xandão Ai Xandão, tô com um projeto aqui de fazer a casa gamer Você não quer vir pra cá? Claro que não Aqui é Xandão, irmão Gosto de ficar no meu castelo, entendeu? Tenho demônios pra caçar Tenho um monte de coisa pra fazer Não quero ficar em casinha de gamer, não Tá fazendo o quê? Olhando pra cara de vocês? Essa cara feia, suas? Aqui é Xandão